O Nicolas Ferreira, eu vou trazer duas notícias em uma, viu gente? É um combo. Ele defendeu uma papelaria que se recusou a vender, a fabricar, a fazer, né? Produzir um convite para um casal gay. Aí é essa segunda notícia aqui, para vocês contextualizarem, mas eu vou passar para o Ivan para ele contar essa história. É um crime, né gente? Homofobia é um crime. Uma empresa que abre e presta serviço para o público, ela não pode escolher o consumidor dela. É o consumidor que escolhe aonde ele vai consumir. Agora, se eu fosse esse casal, eu realmente não iria querer essa papelaria nem pintada de ouro, nem se fosse de graça. Mas comenta aí com a gente, porque essa criatura que usa peruca, que não tem respeito nem por mulher, nem por nenhuma minoria, mais uma vez surfa em polêmicas dessa pauta moral, até parece que o Brasil não tem problema, não tem gente com fome, não tem gente sem emprego, tem uma série de questões reais no mundo real, moradia, habitação, saneamento básico. E essa criatura, o deputado mais votado do Brasil, consegue fazer com que eu não tenha uma... Acabou de novo meu estoque de vergonha alheia, viu Ivan? Conta aí para a gente. Pois é, Rara. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar aqui que homofobia é crime. Crime que em 2019, o STF equiparou ao crime de racismo. Portanto, o crime de homofobia hoje, ele é inafiançável, imprescritível, e ele dá penas que vão de dois até cinco anos de prisão. Então, o que essa gráfica fez é crime, Rara, e deve responder por isso, essa papelaria aí, né? E o Nicolás Ferreira, óbvio, não é surpresa para ninguém, ele foi lá defender a papelaria, foi destilar mais um pouco de homofobia nas redes sociais, tal, como ele faz sempre. Esse é o deputado que colocou uma peruca para afrontar as transexuais no Dia Internacional das Mulheres, dessa pessoa que a gente está falando. Então, nenhuma novidade, né? No entanto, só para registro, ele foi defender a gráfica, mas é tão absurdo, tão absurdo, Rara, que ele não soube sequer explicar e fazer uma defesa da gráfica, né? Ele não consegue ali explicar que a gráfica, na visão dele, não cometeu homofobia, né? Ele se perde inteiro no discurso, né? Olha só o que ele disse, abre aspas. Basicamente, eles se recusaram a fazer um convite de casamento para um casal homossexual. Eles estão sendo cancelados, acusados de homofobia, sendo que a homofobia não é simplesmente uma recusa de fazer um convite de casamento. Homofobia é uma aversão ao homossexual. A homofobia, de fato, a pessoa tem que ser condenada, o que não é o caso. A gente sabe que, basicamente, é uma militância em cima de pessoas que estão trabalhando, que tem ali o seu ganha-pão. Ou seja, o Nicolás Ferreira, ele diz que recusar um convite não é homofobia. Na visão dele, homofobia deve ser condenada. Sim, deve ser repudiada. Mas que recusar um convite não é homofobia. O que é homofobia, então, afinal, né? Para o Nicolás Ferreira? Para ele, a homofobia é só o estágio final da agressão, que é, por exemplo, ir lá e agredir um casal homossexual, ir lá e matar um casal homossexual. A homofobia não é só quando se agride, quando se tira a vida de alguém. A homofobia, ela está em todos os gestos do cotidiano que limitam o espaço e os direitos da pessoa que é homossexual. Aí que está a homofobia, né? Isso não precisa culminar numa agressão. Aliás, o que causa, causam as agressões, o que causa a morte de pessoas homossexuais, é justamente uma sociedade que toma atitudes como essa aí. Recusar um convite de casamento para um casal homossexual, não permitir que um casal homossexual ande de mãos dadas na rua, falar de maneira pejorativa. Todos esses gestos homofóbicos são o que provocam a morte e a agressão. Então, o Nicolas Ferreira, ele não consegue sequer fazer a sua defesa da gráfica. Ele diz que recusar convite não é homofobia, que, na verdade, isso é só papo de militância. Ele quer separar a pessoa ou que é homossexual da militância LGBT, sendo que isso está intristicamente ligado, né? Porque a pessoa que é homossexual, a pessoa que opta por esse tipo de casamento, de relacionamento, enfim, ela tem da militância um escudo para viver sua vida. E, é claro, tem aquelas que são mais ativas ali no discurso militante, outras são menos, mas a militância, ela está intimamente ligada às pessoas homossexuais, porque é uma forma delas conseguirem contornar os preconceitos, se superar esses preconceitos e vencê-los. Enfim, é lamentável essa posição do Nicolas Ferreira, mas, ao mesmo tempo, não é novidade para ninguém, né? E fica o registro aí que essa gráfica deve ser investigada, sim, essa papelaria deve responder para esses atos, porque, diferente do que o Nicolas Ferreira falou, o ato é homofóbico, sim. Homofobia não é só agressão, não é só morte. Homofobia são todos esses gestos do cotidiano que, em última instância, chegam ao caso de agressão, ao caso de morte, né, Yara? Exatamente, eu só quero destacar com o autor da matéria, nosso colega Marcelo Aile, inclusive é doutor nessa questão de gênero. E eu quero responder ao comentário do Everaldo Silva. Nós, de esquerda, com esse identitarismo de miolo mole, não conseguimos levar para a rua um quarto do que o nefasto bolsonarismo leva. Olha, eu acho que você está confundindo o identitarismo com direitos humanos, né? Um casal, seja ele hétero, seja ele homossexual, ele tem o direito de ser atendido. Eu acho que você que está fortalecendo o discurso desse povo aí da quinta coluna que fica desconsiderando a luta de minorias. É a mesma gente que desconsidera, desqualifica a luta das feministas. A luta do povo negro. Então, eu acho que você está confundindo as coisas. Então, nós, de esquerda, eu pelo menos, sempre vou lutar pela representatividade das minorias. Isso faz parte, sim. Você não pode achar que é só isso, né? Que você não tem que cuidar, lutar por moradia, saúde, educação. Então, Everaldo, eu acho que você está muito equivocado nessa sua leitura. Então, eu acho que você está muito equivocado. E eu acho que você está muito equivocado. Obrigado.